Tá tudo escuro Tá tudo escuro Tá tudo escuro Tá tudo escuro Não enxergo nada Quanto mais eu te procuro Eu não te vejo O frio da noite A alta madrugada Uma cidade atrás de um dos outros Rodo becos, vielas, balaços, tabelas Te vejo em qualquer lugar Fico alucinado, desesperado Por não conseguir te encontrar Fiquei no meio de um blackout Levei um out Fugir sem sair do lugar Blackout Fiquei no meio de um blackout Levei um out Fugir sem sair do lugar Blackout Fiquei no meio de um blackout Levei um out Fugir sem sair do lugar Blackout Fiquei no meio de um No meio de um